Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e eu não lembro mais que eu tava fazendo, faz tanto tempo que eu gravei esse último episódio aqui, mas eu lembro que o Nelson morreu, eu tava precisando finalizar, ah ela tava pesquisando né, na verdade, tava pesquisando o que, painéis solares, tava precisando de painéis solares, eu tô no verão permanente né, então acho que vale a pena, a Ro voltou pra colônia, tá dormindo, eu vou tentar botar em prática algumas coisas que eu andei aprendendo nesse meio tempo aí, fiz a live até né e tudo mais, vamos ver o que dá pra fazer aqui, restrição, aqui na restrição, alguém deu uma dica pra mim que tava dando certo durante a live, então eu vou manter aqui de novo, só dois pra dormir, e o resto, tudo tempo livre, e aí no trabalho a gente coloca repouso em primeiro pra todo mundo, beleza. A parte dos trabalhos, ahn, domesticação, arroz, esse aqui vai plantar no lugar da Ro, planta quatro, não cozinha, vai cozinhar no lugar da Ro, a Ro vai fazer a parte do cultivo, do corte, ela tem oito de arte também, cinco de costura, cinco de forjamento, tá, e o William, deixa eu ver, é, ele fica responsável pela parte do transporte e da limpeza, pelo menos por enquanto, ahn, eu comecei a fazer a parte das baterias né, deixa eu ver aqui, não, não, não é aqui, o que que é que eu queria ver mesmo? Não lembro o que eu queria ver, aí eu preciso acertar aqui também, dá pra fazer um celeiro né, pra esses bichos aqui, onde eu tô no mapa? Praticamente no meio, tá, vou fazer mais blocos de arenito, ó, já começou a sair uns, um óleo já, só que você olha aí, mano, deixa eu ver, mil watts, vai durar 5.3 dias, dura bastante né, dura bastante, tem que fazer um tipo de um celeiro pra esses bichos aqui ó, ela foi buscar, tenta buscar mais um, segundo a dica que foi me passada, eles, eu posso fazer um celeiro de 10 por 5 né, ou seja, 50 blocos né, é, e aí acho que 8 por 8 também dá né, eu vou fazer, deixa eu ver se eu tenho madeira, tenho madeira, depois cortar mais um pouco de madeira, fazer mais blocos de arenito pra terminar o chão, bloco de mármore, adicionar tarefa, bloco de arenito, fazer até ter uns 50, bloco de mármore eu fiquei com, aí eu preciso trocar essas coisas de lugar, eu preciso fazer uma sala pra pesquisa né, pra melhorar, muita coisa, muita informação foi passada, vamos começar fazendo essa parte do estábulo, vamos fazer um estábulo pro lado de cá ó, vamos ver, tá cá, aqui não dá pra construir né, porque é pântano, não dá pra construir, vamos fazer aqui ó, fazer aqui assim ó, pegando a parte aqui do pântano aqui ó, é isso que não dá pra construir aqui também, até aqui tá bom, acho que até aqui tá bom, pra deixar os bichinhos guardadinho né, pra não ter problema, vamos mudar aqui a restrição, zona, área permitida de animais, esse aqui agora, vai ser aqui agora, e essa daqui, vou remover, então os caras vão toda hora chegar aqui, vão matar meus bichos, um saco cheio já disso aí, e aí aqui eu vou colocar uma área sem telhado, vai ser aqui, e vou plantar feno, e aí as caminhas dos bichos dormirem vão ser aqui agora, aumentar um pouquinho a velocidade, tá muito lento, que não tem mais para colocar esse bicho, aliás, não tem mais barato, só pra mal dormir, beleza, 3 bumalupe, não é bumalupe né, é ratos, é bumalupe, Masculino, dois masculinos e três másteres Masculino e uma fêmea Vou tentar pegar todos Preciso de comida? Não, não preciso de comida Tá fazendo a refeição ali, tá de boa Tá fazendo comida boa Darius tá responsável só pela pesquisa Beleza E aqui eu preciso limpar Não, não posso limpar Posso deixar assim com o mato menor O telhado ele vai limpar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vai até aqui só o telhado Ah não, aqui vai telhado também, disfarça Ele está plantando feno Darius tá pesquisando Painais solares E vamos ter bastante comida É, aqui tá pra esquartejar Criatura Fazer ração Fogo O fogo Apagaram Vou saber porque a rua não tá plantando aqui Ah, nem vi o fogo aqui na lâmpada Vou saber porque a rua não tá plantando Trabalho... Ah, tá com domesticação em primeiro lugar Vou colocar domesticação em dois O certo é colocar a prioridade da direita pra esquerda né Porque a prioridade é da esquerda pra direita Então o certo é colocar tudo em quatro e depois ir acertando as prioridades Mas não vou mexer nisso agora não Ó, já saiu mais um óleo ali ó Fio combustível Beleza, vamos acelerar Eu não sei bem o que eu tenho que fazer agora Mas eu acho que eu preciso melhorar minhas defesas Vou começar a melhorar minhas defesas Eu vou dar uma melhorada aqui na parte aqui da... É, apesar que aqui eu não tenho muito Eu posso pôr portas aqui Vou colocar mais uma O rato vindo aí Errupção solar Parou de funcionar meus negócios Cadê o rato? Tá aqui Como é que tá o humor da rua? Tá estressada Tá doente Qual a doença que ela tem? Não briga Mas foi tratada Colete de artilharia de defunto Não, não é pra você tá com isso aí não A equipamento É isso aí Ixi, ataque de cólera Só porque eu falei do humor dela E agora? Cadê o rato? Tô na armadilha Tô na armadilha A rua tá doidona Caramba Parar não? Parou. Branca Tarsi. Meu sem mesa, doente. Tá, vamos lá. Aqui eu tenho que colocar de volta a paredinha. Colete aqui, tem que colocar ali, não, deixar ele com um xizinho pra não... Acabou a erupção? Ih, caramba, zumbido. Feminino. Beleza. Aí a pô tá plantando. Comida. Como é que tá a temperatura aqui? Menos 1. Ó, se tá menos 1, tá bom. Terminar de plantar, cápsula de carga. Sande, múfalo, pegar tudo. Risco de colapso. William. Meu filho Nelson morreu. Depressivo. Ele já é depressivo, né? Tá lascado, não vai, não vai. Menos 30 do filho, menos 20 do filho e menos 10 do amigo. Nossa, ele tá tomando uma paulada. Menos 42, só aqui, ó. Quanto tempo de demora? 24 dias do luto, 14 dias. Ixi, colapsou. Não tem jeito, não. Não vai dar pra manter ele, não. Não vai aguentar o tranco, não. Mais cápsulas de carga. Land mega preguiça. Ele não vai aguentar o tranco, não. Tô tomando menos 42. Eu preciso dar catarse pra pelo menos ficar com 40. Fome? Assim, fome, mano. Muita comida? O William tá responsável pela comida. O William tá responsável pela comida? Não, pô. É a Darya. Ela faz uns rancos. Quando não tiver mais rancos pra fazer, ela pesquisa. Ela tem... Cidade de prisioneiro. Quem sabe outro dia. Ela tem 4 de cozinhar. Já já ela pode cozinhar refeição média. O William ficou catatônico. E aí, vai lá buscar as coisas de volta. E aí, vai lá buscar as coisas de volta. E aí, a próxima é a Darya. Zumbido... Tava ruim, né? Agora, vamos ver o zumbido pra lascar. Caramba, ninguém vai construir aqui? Esperar o William passar do estado catatônico. E a Rô terminar ali de plantar. Demorou tanto pra plantar que nasceu até uns matos aqui no meio. Cidade seca. Esse colete daqui, né? Vou vender. O William é catatônico. Não tem cura, né? Esperar. Beleza. Queria terminar esse... Estábulo aqui que eu tô fazendo. Homem. Vou botar com fome. Vai comer, filha. Ô, louco. Chegou aqui o fogo. Caramba. Explantação. Caramba, mano. O William tá fazendo falta agora. A casa, a casa, a casa, a casa. A casa? E? Temperatura aqui dentro. 176 graus. E aí, tá baixando de novo. Fogo aqui. Fica esperto. Baixando. E aí, chuva. Uh! Vou ter que passar o muro de novo. Caramba. Ficou quente ali dentro, hein? Eu tenho que pôr aquele mod que vê a temperatura do ambiente. Dá pra ver a temperatura por cor. O que a rua tem? Ah, tá com o brigo ainda. Tem que plantar, filha. Pra você fazer o resto das coisas. Tá mandando muito bem na plantação, né? Tá com 13 já. Vai pra 14. Beleza. Terminar de plantar só o algodão. E depois que ela plantar, ela vai pra... Forte. Construção 2. A área podia fazer uma limpeza também antes de pesquisar. Cozinha limpa e pesquisa. Cuida do seu marido. Quanto tempo será que demora isso aqui? Dois dias. Será que não era bom colocar ali no bagulho aqui de... sarcófago de criptossono? Esperar passar esse debuff. Se não, mano... Bom, tem que deixar ele aí. Porque eu só tô com 3 na colônia. Se eu ficar... Aquele deitado ali não faz diferença, né? Só que tá gastando comida. Comida eu tenho bastante por enquanto. Um pouco de medicina. Arroja plantou tudo. Tenho quanto de biocombustível. Doze. 1.3 dias. Então eu tenho mais combustível ainda. Aí, planta aí. Algodão. Porque já faz tempo, já que eu não tô plantando. É, o cara perdeu o filho. E era o melhor amigo dele ao mesmo tempo. Deu ruim pro Nelson. Pro William, quer dizer. Deu ruim pro Nelson mesmo, né? Que o Nelson morreu. Tá, plantei o feno ali. Seguindo as dicas que me deram. Agora a Vô tá com risco de colapso de novo. Cuidado moderada. Doente. Quente. Sogresseu? Assim, mano. A carne de pantera apodreceu. Tá apodrecendo a minha carne. O negócio aqui não gera mil watts. Eu não entendi. O que eu tô gerando mil watts aqui? O que esse negócio tá consumindo? Duzentos watts. Ah, agora a temperatura ficou negativa. Agora tá certo. Tá, vai, Arro. Modificação alimentar. Caramba, hein, Arro. Obsessão por cadáver. Uma vez. Ixi, vazão. Aí lascou, hein. Aí eu acho que agora deu ruim. Três malucos. Ih, mano. Acho que é o... Acho que é GG, hein. Ela vai colocar o cadáver e vai ficar de boa de novo, né? D'área. D'área. Por favor, D'área. Construir. Você não tá podendo construir. Isso é ruim. Ups. Matar, Rô. Eita, pomba. Eita, pomba. São quatro? São cinco? Tem mais dois aqui? Ih, rapaz. Acho que aí é GG, hein. Ah, tava tudo aberto. Vamos botar fogo na... Já botaram fogo na plantação. Não. Putz, botaram fogo na casa. Não. Fazendo se precisar nas armadilhas, pelo menos. Beleza. Arro, vou botar sem arma. Ixi, deu ruim. Aí, deu Ré, GG. GG. E é o final da série. Chegou um cara de tanque preto, Steven. Sempre faz isso, né? O Randy sempre faz isso. Sempre manda... Quando tudo vai pro saco. O que é que eles estão levando ali? Arro, morreu. Não. Morreu. Putz, vai pegar fogo em tudo. O que é isso? Pega. Pega. Não. Corpo a corpo. Não deixa ele fugir. Pega. Pega. Caramba. O cara é chato, hein? Pega. Caramba, o cara não vai colapsar? Oh, louco. E a casa? Olha, lascou, porque... Tirar de cama médica. Putz, vou perder tudo, mano. Local pra dormir. Não tem perigo de pegar fogo. Data ela. Temperatura aqui. O William morreu? Não. Trabalho... Tá, mano. Certo, não tem medicina, mas é o que tem. A Darya tá com quanto tempo de saúde? Ah, ela não tá com risco. Tem que tá pior aqui. Tá, Rô, 16 horas. Já tá, Rô. Ele é meio leitinho também, né? Pega, Rô. Bora, pega, William. Ela já tá pro lado de fora. Ai, mano. Tá muito quente. 300 graus. Perder tudo. Caramba. Vou pegar fogo na Rô. Ai, tá bom. Curar ela. Desistir não, foi pra curar ela. Não. Curando? Certamente. É um perigo imediato. 2.3%. O cara é horrível. É o William. Salva. Filhado desabando. Beleza, hein? Perdemos tudo. Nossa, dormindo na chuva. Nossa. Bom. E com essa cena maravilhosa, finaliza esse episódio. E aí, no próximo, quem sabe, né? A gente consegue fazer alguma coisa, mas deu muito ruim aqui, cara. Deu muito ruim mesmo. É, não sobrou nada. Só sobrou ouro ali no chão, um pouquinho de prata. É, deu muito ruim mesmo. Tem uma comidinha. Vou ter que me virar. No próximo episódio. Então, até o próximo. Valeu e falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau,